Realmente foi uma vergonha o que se foi jogado hoje, taticamente, tecnicamente, psicologicamente. Jogadores abatidos dentro de campo parece que não tem a vontade de ganhar e o São Paulo é muito grande. O São Paulo tinha por obrigação, no mínimo, entrar entre os quatro na Libertadores. Chegou um momento que não vai ser campeão, mas agora fica difícil e concordo com o Danilo. Entrar na fase de grupo é complicado, não te dá garantia nenhuma. Aí você imagina, vai começar um paulista com um time como está jogando. Anemicamente, os jogadores estão muito mal. Para iniciar já um campeonato paulista e aí começa a tomar pancada, amigo, não tem solução. Vai ser uma bola de neve. Vai crescendo. O São Paulo precisa melhorar. Eu acho que tem que pensar, sim, numa reformulação. Tem que pensar, sim. É melhor, em algumas situações, colocar a garotada, mesmo que vá perder o jogo, mas colocar uma garotada. O Inter fez isso muito bem, se deu bem. Vários clubes do futebol brasileiro fizeram isso. Então, precisa reagir. Realmente foi vergonhoso. É muito vergonhoso o que você vê, principalmente no jogo de hoje, de um Botafogo totalmente esfacelado. Uau.